Música Sejam bem-vindos, estudantes! Eu sou Antônio Baiocco, professor de Educação Física. Nossa aula de hoje, vamos trabalhar o core. E hoje, vamos realizar um fortalecimento da coluna lombar, ou região lombar. Lembrando a todos os participantes, que é muito importante confirmar a sua presença no QR Code que aparece na sua tela. Mais um recado. Na prática de hoje, vamos utilizar apenas um tapete de ginástica. Agiliza aí, que será muito importante na nossa prática. Sobre o nosso programa, o nosso tema integrador é saúde e bem-estar. Objetivo de aprendizagem, conhecer, valorizar, apreciar e avaliar diferentes manifestações de cultura corporal de movimento, presentes no cotidiano sociocultural. Nosso objetivo específico, fortalecer a região lombar, através de exercícios específicos para a região. Core. A palavra vem do inglês, que significa centro, núcleo. Segundo a estrutura, é a forma de corpo humano. O core se refere aos músculos profundos das regiões abdominal, lombar e pélvica, como observamos aqui na figura. Essa musculatura é responsável pela sustentação e estabilização de praticamente todos os movimentos de nosso corpo. Saiba mais, pela figura, a parte em vermelho representa os músculos desses grupamentos. Ó, vai observando a figura. Eu já vou falar. São 29 pares de músculos, que tem como função suportar o complexo longo pélvico quadril. Assim, temos a estabilização da coluna vertebral, pélvico e a cadeia cinética durante os movimentos. O córreo é formado pelos músculos bíceps femoral, transversos abdominal, multifídeos, adutor, eretor da espinha, oblico interno e externo, ilupsoas, glúteo máximo e reto abdominal. Hoje, o foco é a região lombar. Vamos conferir? Como podemos observar na figura, é constituído por cinco grandes vértebras. Essa região é responsável por suportar a maior carga do nosso corpo, e ela está ligada com a postura adequada de um indivíduo. É de suma importância o fortalecimento da lombar, pois é uma das principais musculaturas para a sustentação do nosso corpo. A lombar, fortalecida e flexível, aumenta a nossa capacidade de movimento. O treino da região evita lesões, potencializa o treino de musculação e outros tipos de treino. Melhora o desempenho no trabalho e combate os efeitos da velhice. Estudantes, o papo está muito bom, mas vamos para a nossa prática. Como foi falado no início da aula, vamos precisar de um tapete de ginástica, podendo ser substituído por uma toalha ou algo parecido. Na aula de hoje, vamos praticar exercícios de fortalecimento da região lombar. E por fim, vamos fazer alguns exercícios de alongamento da mesma região trabalhada. Então, partiu? Vamos lá, estudantes! Primeiro exercício, elevação, braços e pernas. Serão três séries e dez repetições, beleza? Com bastante calma. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira um pouquinho, beleza? Alonga. Temos mais dez repetições, mais duas séries, beleza? Vamos lá, hein? Um, dois, sempre respirando. Três, quatro, cinco, seis. Volta tudo, sete, oito, nove, dez. Alongou novamente. Temos mais um, hein? Conta até dez. Se prepara para mais um, hein? Foi. Um, dois, respira, três, quatro, cinco. Volta tudo. Seis, sete, oito, nove, dez. Opa! A minha já começou a sentir, hein? O nosso segundo exercício vai ser na mesma posição, só que a gente vai fazer alternado os movimentos. Mesma forma. Três séries e dez repetições. Vamos? Vou fazer braço direito, braço direito e perna esquerda. O braço esquerdo e a perna direita parados. Um, dois, três, volta, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Respira. Trocou, hein? Um, dois, três. Sempre respirando. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Ganha fôlego. Vamos para a nossa segunda, nossa segunda série de dez repetições cada lado. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Alonga. Respira. Essa é a nossa última, hein? Professor Antônio já está sentindo, hein? Vamos lá. Braço esquerdo e perna esquerda, hein? Um, dois, três. Respirando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Beleza. Vamos ganhar um fôlego. E o nosso terceiro exercício será a nossa querida prancha. Serão três séries de 30 segundos. Quem precisa de mais descanso pode descansar entre 30 segundos a um minuto. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. O bicho já está pegando. Vamos lá. Vou marcar no meu relógio. Entrentinha, hein? Segurou. Foi. Isso. O ombro tem que estar alinhado com o cotovelo. O abdômen contraído e a coluna reta. Três séries de 30 segundos. Vamos. Isso. Boa. Respira. Eu vou dar pouco descanso, mas você vai no seu limite. Beleza? Dez segundos. Quinze. Foi. Segura. 30 segundos. Vamos lá. Abdômen contraído. Ombro alinhado com o cotovelo. E a respiração. Não esqueça da respiração. Deu. Alongou. Nossa última, hein? Respira. Ganha fôlego. Cada um vai no que consegue fazer. Está difícil? Diminui o tempo de execução. Aumenta o tempo de descanso. Beleza? A última. Foi. Contrai o abdômen. Ombro e cotovelo alinhado. Isso. Coluna reta. Dez segundos. Vamos lá. Aê. Isso. Aqui, ó. O negócio está puxado. Nosso quarto exercício é bem tranquilo. A gente vai fazer uma ponte com elevação pélvica. São três séries de 20 repetições. Bem suave. Bem tranquilo. Depois que a gente acabar essas três séries, aí sim, fizemos bastante exercícios para fortalecer a nossa lombar. E aí eu vou dar algumas sugestões para vocês, beleza? Próximo exercício. Três séries, 20 repetições. Deitou. Flexionou o joelho. A mãozinha perto do glúteo. Vamos iniciar? Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos lá. Oito. Respiração. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Segura. Respira. Toalhinha. Quem tem a aguinha, hidrata. Não pode esquecer da hidratação, hein? Mais uma. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Contrai o abdômen e o glúteo. Nove. Dez. Onze. Doze. Vamos. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Respira. Não esqueça de contrair o abdômen e o glúteo. Beleza? Respirou. Cada um com seu tempo de descanso. Beleza? Mais uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Contrair o glúteo e o abdômen. Onze. Doze. Respirando. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Lembre-se. Muito importante a hidratação. Beleza? Eu vou fazer alguns exercícios que servem como sugestões. Beleza? Por exemplo. Aponte. A gente pode variar aqui. Ó. Um. Dois. Beleza? Ou segurar aqui. Quinze segundos. Ou trocar. Quinze segundos. Boa. Outro tipo de ponte. Tocando. O ombro. Beleza? Isso. Aqui. Na elevação. Perroca. Podemos fazê-la unilateral. Trocou. Também podemos fazer ela isométrica. Segurar lá em cima. Beleza? Só algumas dicas. Agora a gente vai relaxar. Ou melhor. Alongar a nossa lombar. Beleza? Vamos comigo, hein? Muito importante. Segurou. Pegou. Solo do pé. Alongou o pezinho esquerdo. E puxa. Conta de quinze a vinte segundos. Beleza? Podemos também, ó. Com o joelho. Beleza? Trocou. Boa. Outra opção, ó. Puxa o joelhinho. Até você. Puxa pela posterior. Beleza? Relaxa. Troca. Beleza. Esse aqui, todo mundo conhece, ó. Ajoelhou. Alongou os braços. Desceu a cabeça. Isso. Também temos um muito legal. Podemos fazer em pé. Deixa eu ajeitar aqui. Muito suor. Faltou minha toalha, hein? Não esqueçam aí. Desceu. Relaxou. Subiu. Desce de novo. Subiu. Segura. De quinze a vinte segundos. Podemos também fazer, ó. Com o pé trocado. Esse exercício gera um desequilíbrio. Mas, ó. Qualquer coisa, encosta em algum objeto. Trocou. Boa. Lembre-se. Cada um no seu limite. Beleza? Boa, estudantes. Essas foram algumas dicas para fortalecer e alongar a sua região lombar. Espero que tenham gostado. Beleza? Infelizmente, o nosso Tudo TV está quase chegando ao fim. Só que antes, quero lembrar novamente da lista de presença, que está aparecendo aí na sua tela. Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Conhecemos o significado da palavra core e quais músculos compõem essa região. Vimos sobre a coluna lombar e entendemos a importância de fortalecer essa região. E, por fim, realizamos a nossa prática, com duas propostas de atividade. A primeira, exercícios de fortalecimento. E a segunda, exercícios de alongamento. Espero que tenham gostado e que, de alguma forma, este conteúdo tenha reflexo na vida de vocês. Nos mande um vídeo, sugestões, falando o que achou do nosso programa. Adoraria ter essa devolutiva. E lembre-se que agora você pode nos enviar suas atividades para o nosso WhatsApp. Que o número é 27996610143. Repetindo, 27996610143. E também pelas nossas redes sociais. Só conferir aqui no QR Code em sua tela. Fico aguardando. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Um grande abraço do professor Antônio. Tchau!